Hora do Enem. Esse é o nome de uma plataforma digital lançada hoje que vai ajudar os estudantes a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio. A ferramenta de graça vai oferecer exercícios, videoaulas e até testes simulados. O Hora do Enem vai usar a internet e a TV para ajudar os estudantes na preparação para o exame. Quando soube da novidade, Alexandre tratou logo de fazer a matrícula. Ela te dá uma base para você ver o que é o Enem, como você deve se preparar para o Enem, dar aula, dar entrevista, perguntas, você pode tirar dúvidas. O site Hora do Enem já está no ar. Ao acessar o portal, o estudante vai fazer um cadastro indicando qual objetivo quer alcançar, para qual curso quer passar e quantas horas por dia tem disponível para estudar. A partir daí, ele vai receber um plano de estudo feito sob medida. A página conta também com exercícios, resumos e videoaulas, tudo gratuito. Para que o aluno tenha uma ideia de como está a preparação, o Hora do Enem vai realizar quatro simulados. O primeiro já no dia 30 de abril. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explica que a iniciativa se junta aos outros programas do governo federal, que tem como meta aumentar o acesso ao ensino superior. Esse esforço de inclusão, de acesso, de permanência, significou, presidenta, que neste ano, quando nós fizemos o Enad, que é o balanço dos alunos que se formaram em 2015, 35% dos estudantes são o primeiro da família que tiveram título de educação superior. Além da internet, também vai ao ar de segunda a sexta, a partir de maio, o programa Hora do Enem. A TV Escola, todos os dias, vai entrar às 18 horas no ar, dando uma aula sobre o Enem, pegando os melhores professores, discutindo questões que são representativas do que vai ser o Enem. Então, nós vamos ter 300 questões ao longo do ano, que vão ser debatidas, explicadas, você faz a solução da questão, explica o que fundamenta e vai preparando os alunos. O ponto fundamental do Hora do Enem é que o programa favorece o acesso dos alunos aos cursos de educação profissional. Dessa forma, o sistema educacional pode alcançar um adequado equilíbrio, com todos tendo oportunidades de exercer uma profissão e capacidade de ingressar no mundo do trabalho. O Enem é considerado a porta de entrada para o ensino superior no país. A nota do exame pode garantir vagas em universidades públicas por meio do Sisu, bolsas parciais e integrais em instituições particulares por meio do Proone, e o financiamento do curso superior através do Fies. Durante o discurso, a presidenta Dilma lembrou os diferentes programas de acesso ao ensino superior no Brasil. Foram 1 milhão e 750 mil jovens beneficiados desde a criação do Proone. No caso do Fies, nós beneficiamos em torno de 2 milhões e 700 mil estudantes que tiveram, pela primeira vez, acesso ao ensino superior privado. Além disso, tivemos uma política muito clara no que se refere à lei de cotas. Fizemos parcerias também, fizemos parcerias, e uma delas, que eu muito me orgulho, foi a parceria que nós realizamos com o Sistema S, especialmente com o SENAI, criando e financiando os institutos de inovação e os institutos tecnológicos. A presidenta também lembrou o filme Que Horas Ela Volta, que trata de inclusão social e acesso à educação. Muita gente aqui assistiu o Que Horas Ela Volta. O Que Horas Ela Volta é um pouco a história que nós estamos aqui discutindo, que é a história de uma oportunidade da mudança, que essa oportunidade produz nas pessoas, não só no acesso à educação, mas produz também na autoestima. Então, esse é um programa, a Hora do Enem, para as Jéssicas, homens e mulheres do nosso país.